O quadro Me Chama Que Eu Vou, vai desta vez no bairro Jardim Iririu. Por lá, os moradores querem uma solução para o lixo que está sendo depositado às margens de uma faixa de mangue. Eu estou à beira do mangue, aqui no Jardim Iririu, e olha a situação lamentável que estou aqui. A beira do mangue, os moradores que moram aqui na região estão indignados com pessoas que vêm durante a noite e jogam lixos aqui e de tudo, tá? Olha só, colchão, material reciclável, televisão, resto de construção, resto de colchão, resto de lã de vidro aqui onde o pessoal joga, vem sol, vem chuva e fica desse jeito aí. Os moradores já não aguentam mais, o Constantino chamou a nossa produção e ele quer uma solução, sabe por quê? Porque ele já buscou uma solução e ninguém resolveu para ele. Conta para mim um pouquinho melhor essa situação aqui, Constantino. Isso aqui não adianta a gente fazer. Vai na subprefeitura, ninguém manda nada. Porque vai lá, vai o endereço do imposto, ele sabe. O endereço da taxa de lixo, ele sabe. Endereço para vir arrumar aqui, nada. A gente lutou, está lutando agora. Vamos lutar, ver se acabamos com isso. Agora me diz uma coisa, o seu filho até de vez em quando ele faz um movimento aqui para impedir que os lixos sejam jogados aqui. E não adianta? Tem ameaça. Tem ameaça contra ele? Tem ameaça, não faz, porque... Tem outro morador aqui que também está indignado. Não aguenta mais isso, né? Não aguentamos mais isso. Eu moro ali na esquina. Aquele terreno ali, eles já prometeram de fazer primeiro uma igreja, a prefeitura. Depois prometeu de fazer um parque para as crianças, porque aqui não tem nada de lazer para os anjos. E a sujeira é demais. Então eles fazem ali, para evitar o mato, um lazer para as crianças. Eles trazem de caminhão, que você vai ali ver pouca madeira que jogaram ontem de manhã cedo, que eu vi. É um absurdo. Tem aqui muitas pessoas que é drogada, tem um, dois, que é mendigos, que fazem cabana para ficar aqui, dormir, fazer fogo aqui para se sustentar, comer. Isso é um absurdo. E eles não vêm olhar isso aí, eles só olham o lado deles. Nós queremos uma solução, que eles venham, eles mandam a máquina e botar placas, evitando botar lixo. Alguma ação precisa ser tomada. Lembrando que a questão do descarte de lixo precisa ser também de consciência de quem está fazendo isso. Está complicando toda a situação e é preciso ter consciência. O descarte de lixo precisa ser o descarte correto. Que coisa feia, né? Realmente tem que ter um descarte correto, né? Olha, sobre o lixo no Mangue, na rua Vilmar Costa, no bairro Jardim, em Miriu, a assessoria de comunicação informou que o caso será encaminhado para a subprefeitura. E dentro da possibilidade vai ser realizada, então, a limpeza da área e aí os moradores podem ajudar na identificação de quem joga o lixo no local para denunciá-los pela irregularidade por meio do telefone 156.